Já deu minha hora no relógio de Xangô A tabaqueiro fecha o couro, poxa lá foi quem mandou Já deu minha hora no relógio de Xangô A tabaqueiro fecha o couro, poxa lá foi quem mandou A tabaqueiro fecha o couro, poxa lá foi quem mandou A tabaqueiro fecha o couro, poxa lá foi quem mandou A tabaqueiro fecha o couro, poxa lá foi quem mandou